Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e no vídeo de hoje vamos conferir aqui um novo game de sobrevivência que foi lançado recentemente lá na Google Play. Bom, dessa vez eu trago pra vocês o game Last Day on Earth, que ficou bem famoso. Ele foi lançado ontem e tem como desenvolvedor AK Mobile. O jogo já fez mais de 5 mil downloads e tem uma ideia sensacional. A avaliação dele tá em 4.5, em 5 lá na Play Store. E hoje a gente vai conferir uma mini análise desse game aqui pra vocês. O jogo que a gente traz hoje é o Last Day on Earth, que é basicamente em tradução de português, o último dia na Terra. Ele é um game de sobrevivência com zumbis em um mapa aberto, onde a gente vai poder sair atrás de suprimentos em busca de permanecer vivo pelo máximo de tempo possível, em meio ali a esse apocalipse. A diferença desse game pra jogos como H1Z1 ou até outros jogos de Android é a diferenciada que a gente tem nos zumbis. A gente vai ter bem mais de um zumbi. A gente vai ter zumbis ali que explodem naquele estilo grandão, vai ter zumbi ali que corre mais rápido, vai ter aquele zumbi normal, vai ter crawler, etc. Cada zumbi vai dar um dano diferente. Então é bem intenso essa ideia, porque quanto mais tipos de zumbi a gente tem, mais difícil fica sobreviver ao longo do game. Apesar do jogo ser pra Android, ele é bem completo na questão de itens e de crafting também. A gente vai ter aquela ideia de skills, onde quanto mais a gente upa, mais crafts, a gente aprende novas armas, a gente vai conseguir aprender também. Então a gente vai ter aquele sistema de XP, onde cada vez que a gente mata um zumbi ou crafta alguma coisa, a gente vai upar ali a nossa XP. E com a nossa XP, a gente vai estar conseguindo liberar ali novos itens pra poder craftar. A gente consegue desde fazer itens ali de construção, por exemplo, construir uma casa de ferro, de madeira, vai depender ali da nossa evolução. Ou construir ali uma craft bench, que permite a gente construir mais itens, desde eletricidade até construir ali armas novas, etc. Isso daí eu achei bem legal. Coisa muito fera também vai ser as armadilhas, cara. Aqui eu acho que vai ficar bem da hora quando eles colocarem. O game também conta com um veículo pra você poder explorar um mapa mais de boa, no caso. Basicamente a gente consegue craftar esse veículo, mas ele é bem difícil. Coisa muito fera é que o mapa do jogo é bem grande, então o veículo vai ser bem útil pra gente atropelar zumbis e também sair explorando o mapa junto com nossos amigos. O game também vai ter aquela parada de clã, porque a gente consegue juntar ali com outras pessoas e meio que jogar online, mano. Eu achei isso daí muito foda, porque a gente pode sair ali meio que em clã pra poder matar zumbis, vencer hordas, etc. E também construir uma casa junto ali com o nosso clã. O game conta também com a sede, fome e animais que vão tentar te matar ao longo ali da sua gameplay. Vai ter desde animais selvagens até a fome, que vai tentar te matar no estilo ali um pouco de how to survive, onde a gente tem que sair atrás de comida e água também, senão a gente vai acabar morrendo. Bom pessoal, basicamente a história do jogo que eu deixei aqui pro final, que é basicamente a seguinte. No ano de 2027 acabou rolando ali um apocalipse zumbi com uma infecção chamada zombie, no caso um vírus zombie. Acabou matando praticamente toda a população e basicamente o seu objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível, que nem eu já falei ali nesse meio do apocalipse zumbi. Bom pessoal, basicamente esse daí é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse daí é o game que eu trago hoje aqui pra vocês e sem dúvida ele vale muito a pena. Last Day on Earth tá de graça ali pra você baixar lá na Play Store. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like e comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí a todo mundo, tamo junto sempre. É nóis e eu te vejo no próximo vídeo.